Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Filho de ídolo do Havaí, marca ótima aposentadoria em clássico X Figueirense está no sangue da família Camilato fazer gols no ciclismo. Em jogo entre Havaí e Figueirense pelo campeonato catarinense sub-15, o jovem Samuel, filho de Evando Camilato, ídolo do Leão, fez gol de bicicleta novo treinador estreia mas Havaí nada mais, é do que um empate contra o Atlético Goiás, o gol abriu caminho para a vitória da equipe Azurri sobre o maior rival por 5 a 2, do pai do jovem atleta do Havaí contra o Corinthians pela Série B do Campeonato Brasileiro 2008. Olha a moto-gol, que marcou a joia do Havaí na ocasião, Evando fez de moto, o gol que empatou em 1 a 1 no estádio da ressacada no ano, em que o time de Florianópolis, conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do Esporte de Santa Catarina, e o Brasil na palma da sua mão. A lista de estrelas do futebol europeu cujos contratos expiraram, inclui alguns grandes nomes, incluindo B.